E aí meus amigos, canal Maravilha do Cato no YouTube Isso aqui é burra velha, isso aqui é velha viu Tá aposentada já não trabalha mais não Isso aqui a gente bota só pra, nem tem dedo mais Bota aqui só pra escapar, dar aposentada, não trabalha o garoto trabalhar Só não tá recebendo uma aposenta Mas aqui pessoal, a gente tá botando água pra fazer ovelha aqui ó É uma benção de Deus, esse poço aqui A gente cavou três pessoal, como tem vídeo aí antigo no canal Nunca mais eu atualizei como é que tava o poço Aí, eu tô mostrando aqui pra vocês A gente colocou as ovelhas aqui nesses piquetes Aí a água é aqui, tem que botar amanhã e tarde Agora é meio dia, eu tô botando aqui ó Já tá derramando, vou até desligar ali pra mostrar as ovelhas Na malhada, as ovelhas na sombra As ovelhas paridas Eu vou dar um, mostrar pra vocês Como é que tão Tô vendo a ovelha pareida com duas borregas ali, só tô vendo uma Ali, eu vou até mostrar pra vocês, amildinho Toda, todo ano ela paga duas borregas Todos os randos, viu? Amildinho, amildinho Tá aqui ó Agora a outra não tá não É uma do rabinho Do rabinho cotol, já nasceu cotol Tá bonita, amildinho, viu? Eu vou aqui agora mostrar As outras aqui na malhada, as ovelhas na sombra Só no luxo Aqui é a guerreira que me transporta todo dia aqui pro sítio Vamos ver se eu achava a borreguinha da ovelha ali Eu não tô vendo ela Tá aqui, é uma borregada Borregada de luxo, pessoal Só que Ah, tá aqui a cotolzinha Tá aqui ó Essa amildinha ali do rabinho cotol O rabinho parece o rabinho de um De um gato cianês Borregada do ano passado aqui, pessoal Não cresceu, viu? Isso aqui Tá do tamanho desse ano Aqui a borregada Agora o velho é essa perreira Viu que o velho não fica Ela está aqui na sombra Só que eu vi filmar, já estão se mandando Pegou a carreirinha aqui Estão descendo Pra outra sombra Esse borrega tem uns meio buchudos Borregos santinês aqui ó Santinês Eu acredito que tem mais de 40 borregos esse ano Só que a gente tá num Num período Início aí de seca A gente vai ter que dar uma gastada Pra manter essa borregada Ainda tem ovelha parindo Tem ovelha pra parir Tem ovelha com borrega pariu semana passada Estão lá em cima Começou no mês de junho A aparição aqui, pessoal Todo mês para um bocado Todo ano Essa borrega nasceu alegada E aprumou Alegada da irmão A irmã pisava troncho Ela ainda tá meia dura Ainda tá meia tropa Mas tá diferente do jeito que nasceu A promou se todinha tá andando Ela dava trabalho Pra pegar o peito da ovelha Pra mamar aquela irmã alegada Tem umas miudinhas Uns borreguinhos novos Que a gente botou aqui essa semana Tem um borreguinho berrano ali Vou olhar se ele passa Ou pra cercado do vizinho Tem um borrego berrano E ovelha também Vou dar uma olhada E a gente tem que tá Sempre com os cuidados necessários Tem um borreguinho da mara aqui Vou ver se eu mostrei pra vocês Um borreguinho nasceu no chifre Bem no o rinho O chifre tiver um carneiro Olha ele aqui Ela tem dois borreguinhos Essa ovelha Não deu pra ver o chifre não Olha pessoal Essa marra de ovelha pariu aqui Resultou ela Não tava muito burrada Pariu Meu pai viu o borreguinho Correndo atrás dela Deixou Foi no outro dia Não tava mais O borreguinho Aí meu irmão Andando por aqui Viu um gato azul ali no rio Quer dizer que Com certeza ele Pregou o bichinho Gato azul é perigoso demais E aqui nessa região Nesse serrote ali Tem muito Não pode botar borreguinho Muito novinho aqui não Se não O gato come Tá no cercado do meu tio Aqui o borreguinho Ele deve ser dos nossos Que deve ter passado Vou ver se eu consigo Botar ele pra cá Tem o ovelha berrando Também Certeza é o filho dela Que passou O danadinho não tá Agora Não sei se ele vai conseguir Voltar Pela porteira Pela porteira Eu abri a porteira Mas não sei se ele vai conseguir Vai 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 Tchou Ai Vou tirar ele bem pertinho Aberta E danada Tirando pelo outro lado Isso é perigoso O cascarreio aqui dentro Perigo Perigo Se ele vivesse na birinha da cerca Ele entrava Porque a porteira tá aberta O contrato Olha Vai passar pessoal Graças a Deus Passou Foi sorte Viu Esse pacho aqui do meu filho Rendeu Ele derrota a pessoa O cara veio Ele não vai gostar Tava querendo comprar Mas ele Aqui Tá lavado Pra outra pessoa Olha pessoal Vou mostrar uma ciência Que acontece aqui Um bicho Bem miudinho E vou mostrar A grossura da madeira Que ele serrou Quando é Segundo as experiências Diz que quando vai ser Ano de inverno O próximo ano Esse animal Serra muito a garoba Vou mostrar pra vocês Segundo as experiências Mais velhas Olha A grossura dessa madeira Esse é um besouro Que serra Chamado serra pau Só que Eu pensava que ele Serrava todo Começava no lado E terminava Mas não é Olha Ele Ele serra só em volta Isso aí em volta Aí quando o peso Do pau Da frente Pesa Aí cai Quebra Eu pensava que ele Serrava todo Agora fica bem serrado Parece que é No motosserra Focou aí Fica bem serrado Olha o tamanho da galha Que ele serrou Pensa que Deus Parece ser no motosserra Aqui olha Dá uma olhada Na borregada Pessoal Mostra a borregada Até as sovelhas Deitadas ali Aquelas que saíram Lá da De uma garobinha Para essa outra Estão por cá Estão por cá Essa sovelha é boa Primeira O borrega dela Sumiu ano passado Pariu uma borrega Do primeira de luxo Olha Só que ela não está Muito dando Muito leite não Porque a borrega está seca Os outros estão aqui Na malhação Na malhação Outra borrega Eu tenho umas borregas De luxo Eu tenho Borrega boa Essa Para ele estar ali Aqui o reprodutor Futuro reprodutor Ele não está Igualado ainda Mas já Já está cobrindo Já a ovelha Ela não tem paciência não Sai de perto Da cara mesmo Não se você Não se você Não se você Obrigado.